A estrela de Jacó Com seus raios penetrantes A esperança de Israel Com uma face radiante Ela é o alvo da lei Que surgia muito constante É o mais que se dizia Que falava a profecia da estrela tão brilhante Não somente com a estrela O Senhor se apresentava Mas Isaac o corteiro No altar se colocava Que José que foi mentido Pelos seus que desprezava Foi o Egito brilhante E custou trinta dinheiros Preço que simbolizava Não somente com a estrela tão brilhante Não somente com a estrela tão brilhante Que ficava Em Maçá e Meribá Uma rocha apresentava No arraia uma serpente Uma estaca pendurava Balançava E na funda de David Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de David Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de David Era Cristo aquela pedra Era Cristo aquela pedra Daícontava, balançava E na sorta de David Era Cristo aquela pedra E no arraia uma serpente Ele foiöhava E na funda de David Na Arena Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal